Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amorinhos? Gente, hoje eu vim aqui com uma novidade. Sim, eu sei, eu tô sumida aqui do canal. E isso que eu vou trazer aqui hoje, nesse vídeo, que vocês já sabem o que é, porque vocês são no futuro, é algo que tava meio que me bloqueando de vir pro canal. Bom, como vocês já viram, vou mudar de visual. Ainda não mudei, gente, ó. Eu dormi com óleo de coco. Eu vim assim, com dignidade mesmo, porque, né, aqui nesse canal é suavidade. Aí, ó, as minhas pontas estão mais claras, né, tá tudo com óleo de coco, ó. Eu tô meio suada porque eu acabei de ir lá na rua comprar o ingrediente especial desse bolo, dessa massa, que é a tintura. E eu vou explicar tudo pra vocês. Gente, já faz muito tempo, pelo menos uns seis meses, que eu tô, assim, com sede de mudança. Mas uma mudança, assim, radical. Eu já fiz enquete no Insta, eu já fiz aqueles, como é que chama, aqueles aplicativos que mudam a cor do cabelo. E eu adorei o resultado, mas eu nunca tive coragem de pôr esse, esse ideia fora, tirar essa ideia do papel, né, não pôr. Tirar essa ideia do papel. E hoje eu tô aqui, corajosa de tudo. Eu pesquisei várias coisas pra poder, tipo, pintar o cabelo sem tinta e tudo mais. Inclusive, eu vi num vídeo da Chayenne Dumont, não sei se vocês conhecem, mas eu adoro a Chay. Ela é demais. E ela indicou de usar isso daqui, ó, que é o matizador, né. E esse aqui é o efeito preto intenso. Eu comprei e tudo mais. Experimentei numa mexinha daqui da minha... Deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês, peraí. Ó, peguei. É essa mais escura aqui, ó. Nossa, eu tô pingando, galera. Tô simplesmente pingando, porque eu quis mostrar a real mesmo. Ó. Então ficou escuro. Ó a diferença. Então funcionou. Só que ficou com os reflexos verdes. E eu sei que isso acontece, porque eu tô com a parte mais clara. Deus queira que com a tinta isso não aconteça, né. Porque senão eu vou ficar muito triste. E enfim, eu queria testar ele e tudo mais. Mostrar pra vocês como é pintar o cabelo sem tinta e tudo mais. Só que, gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo. E como eu já sou uma pessoazinha, já fui lá, comprei a tinta e agora vou meter bala. Eu não vou... Não sei se eu vou conseguir mostrar meu antes pra vocês. Mas é isso, ó. Minha raiz não é muito escura. Tá vendo? E... O que eu vou usar, gente, é essa daqui, tá? Que é dessa coleção de caixos poderosos da Nutrice. Tá? Eu vou usar a 4.0. Vai ficar super hiper preto. Já tô... Já tô imaginando. Então eu já preciso estar muito preparada, porque é um baque, né. É um choque. Eu tô com cabelo claro há muito tempo já. Já tentei escurecer outras vezes e não consegui me acostumar. Mas, assim, eu tô tão com sede de mudança que eu acho que eu vou amar. E eu já fiz esse teste aqui nessa mexinha. E eu gostei, assim, do resultado. Tudo bem, né? Que não vai ficar clarinho assim. Mas, ó, vocês podem ver que até a cor do meu cabelo mesmo é muito diferente da cor da minha sobrancelha. Quer dizer, né? Muito, muito. Mas é um pouquinho. Ai, tô muito suada, gente. Vou começar logo a fazer esse processo. E aí eu trago vocês pra acompanhar isso comigo. Tá bom? Então, vem comigo. Esse aqui vem dentro da embalagem. Vem a bisnaguinha, né, com a tinta. Esse aqui que é o creme revelador. Revolucionário, eu ia falar. E aqui dentro, vem fechadinho assim. Vem esse aqui que é o tratamento de blindagem nutritiva. Que eu sei que ele é por último. Ó, vem explicativo aqui. Vem também uma bolazinha aqui dentro. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aí vem esse... Ah, não. Esse daqui que é o último. Que é o Levin. Tá? Ele é o recriador de cachos. Eles indicam passar por último. Depois que você fez todo o processo. Esse é o primeiro. Que é pra passar no cabelo. É um cérum protetor anti-quebra. Eu dormi com óleo de coco. Então, eu vou passar mesmo assim. Mas eu dormi com óleo de coco. Aí tá aqui, ó. Cérum protetor anti-quebra dos cachos. Depois, em seguida, vem esses dois. Depois vem esse. E depois vem o Levin por último. Tá? E é isso que vem dentro dessa caixa. Eu comprei duas caixinhas dessa. Tô com muito medo, gente. Nossa, tô com muito medo. Mas tudo bom, né? Bom, meninas. Ó, eu comprei também esse par de luva. Porque geralmente as luvas que vêm nesses kits são uma losta. Que é essa daqui, ó. Então, ela fica mais justa na mão. Claro, você não pode usar com anel, né, bebê? Né, bebê? E, gente, eu tô fazendo isso. O Vinícius sabe que eu queria fazer e tudo mais. Só que ele não sabe o que eu tô fazendo agora. Porque eu acordei, a louca, e tô fazendo. E agora é o quê? 10 horas da manhã. Então, vai ser uma surpresa pra mim, né? Que não me vejo cacheada e morena. E pra ele. Então, aqui na embalagem diz pra misturar o passo 2 e o passo 1. Esse daqui é o primeiro passo, que é o creminho que eu já fiz merda. Não é? E eu vou começar. Gente, é difícil fazer as coisas gravando assim, porque eu fico meio que estática. Não sei como começar, como fazer. Gente, olha como tá o meu cabelo. Querida, tudo bom? Ai, vai ser uma mudança muito radical. Misericórdia. Então, aqui diz pra primeiro passar. Ó, é um creminho bem líquido assim, ó. É um serum, na verdade, né? Que linda, linda! Meninas! Eu já tô tão animada pra ver como que vai ficar quando eu tiver definido. Ah! Tô muito animada, ó. Eu passei duas caixinhas de tinta, tá? Pra não ficar manchada, não correr risco de manchar, de ficar faltando. Porque sempre falta. Eu tenho muito cabelo, então sempre falta. Por mais que não seja comprido, ele é muito volumoso. E eu tô super ansiosa pra lavar. Traga aí comigo, que vai ficar! Tô muito animada, gente. Eu precisava muito dar um up. E agora eu tô sentindo que eu dei o up. Sabe quando você quer fazer um negócio e você faz? Você fica tipo, yes, eu fiz! E eu tô me sentindo assim agora. Ó, parece que tá bem pretaço, né? Pra falar a verdade, eu queria radicalizar mesmo. Eu queria uma coisa preta. Só que pra entrar no preto, eu preciso primeiro ver se eu me acostumo com moreno. Que, no caso, eu castei. E como eu já tô com pretensão de me acostumar, então, tudo bom, né? A gente passa, vê como é que fica. E aí, futuramente, quem sabe eu posso manter essa cor sempre, né? Que é o castanho. Ou eu posso escurecer mais, que vai pro preto. Mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou aguardar mais uns minutinhos e já vou lavar e mostro pra vocês o resultado final. Mas eu vou finalizar com esse creminho aqui, porque como veio junto e tal, se é a primeira vez que eu tô usando a tinta, então, é interessante eu finalizar direitinho, tá? Então, eu vou usar esse daqui, que é o Levin Recreador de Cachos com Filoxone. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Se tá aqui, a gente vai usar. Então, vamos lá. Oi, meninas! Tudo bom? Meninas, olha aqui. Opa! Oi, meninas! Tudo bem? Gente, essa sou a nova eu que estou aqui trazendo pra vocês. É... Eu tô super... Gente, sério, eu tô achando muito estranho. Deixa eu colocar vocês aqui pra gente conversar um pouquinho. Colocar vocês aqui. Numa gambiarrinha que eu fiz aqui. Ai, vocês vão ficar torta. Não, não vai dar certo. Oi! Tudo bem, meus amorinhos? Ai, gente! Ai! Olha, eu tô muito emocionada, cara. É... Ontem eu tava editando o vídeo. É... A parte anterior a essa aqui é de ontem, tá? Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. E... Eu tava editando o vídeo e eu tava muito emocionada, gente. Eu cheguei a me emocionar várias vezes, porque... Era uma coisa que eu precisava. Era uma mudança que eu precisava. E... Não sei se vocês conseguem sentir essa coisa de energia, Mas vocês viram no vídeo, na parte do vídeo, Que eu tô com a tinta na cabeça. Como eu tô... Ah! Tô toda histérica pra poder ver como é que vai ficar o resultado. Ai, caramba! Eu sou demais, né? Eu dou várias risadas comigo mesma. Vocês não têm noção. Ele não tá seco, porque... Eu tava sentindo uma coceira na cabeça e eu tava achando que era excesso de tinta. Então eu quis lavar, tá? Então, ontem não deu pra fazer a continuação do vídeo pra vocês. Hoje também não dá pra continuar com o cabelo do jeito que tá. Porque eu sou chata demais. Muito chata. Porque dava pra continuar assim. Ficou um day after. Finalmente um day after decente, gente. O loiro, ele... Escondia meu day after. Será que agora eu vou conseguir ter day after? Deus queira que sim. Mas enfim, ficou assim. Parece que tá preto. E tá. Mas todo castanho fica preto no começo. Depois vai desbotando e tudo mais. E só tem uma coisa chata. Minha raiz ficou manchada. Eu não sei porquê. Porque eu passei direitinho. Eu tenho certeza. Mas ficou manchada. Então eu vou dar um jeito de pintar depois e tal. Vou ver como é que fica. Vamos ver esses próximos dias. Vou ver a minha vida até sexta-feira. Porque hoje é quarta-feira. Minha vida até sexta. Como que vai ficar e tal. E aí qualquer coisa eu faço no final de semana, né? Porque eu vou passar tinta em cima de tinta. Vou dar um tempinho pro cabelo respirar. Como se de terça pra sábado tivesse muito tempo, né? Mas tudo bem. Bom, gente. O real motivo da minha mudança foi que eu não estava mais me identificando com aquele cabelo. Por mais que ele seja lindo. Por mais que ele fosse, né? Eu esqueci que ele não está mais aqui entre nós. Por mais que ele fosse lindo. Que ele fosse definidinho com o loiro, sabe? Eu recebia muitos elogios. Eu sei que agora eu vou receber muito mais. Porque eu tô me sentindo bonita. Tô me sentindo iluminada. Antes eu tava muito assim, tipo... Esse cabelo não me representa mais. Esse cabelo não me representa mais. E eu achava errado pensar isso. Porque todo mundo tava achando bonito. Então eu ficava tipo assim... Mano, por que eu tô achando feio? Tá todo mundo achando bonito? Na verdade não era feio a palavra que eu achava. Era tipo... Não é mais parte de mim. E as pessoas achavam que era parte de mim. E eu não. E eu ficava aqui na cabeça. E você que assim como eu, né? Pesquisou por vários vídeos. E chegou nesse aqui. Eu não cheguei nesse aqui porque sou eu que tô gravando, né? Mas eu gostaria muito de ter chegado num vídeo desse. Pra ver a história de alguém que também tava com medo de mudar. E foi. Meteu as cara e foi. E adorou. E adorou. E olha gente, que eu sou uma pessoa que tipo assim... Eu já tentei escurecer o cabelo várias vezes. Depois, dentro desses 10 anos. Quase 10 anos de cabelo loiro. Eu já tentei escurecer várias vezes. E todas as tentativas frustradas. Tentava num dia. Ficava morena. No outro dia já tava descolorindo. E dessa vez eu tava... Gente, eu tô determinada. Eu não vou fazer isso. Eu quero ficar com o cabelo escuro. Sabe? Eu preciso disso. Sair do comodismo, da zona de conforto. O loiro fica lindo em mim. Realmente. Mas... Outras cores também ficam, ó. O escuro deu super real. Só parece que meu rosto tá mais aparecendo. Agora dá pra gravar uns vídeos decentes pra esse canal. Que agora eu tô me sentindo animada pra isso. Ai gente, é ótimo. Mudar é ótimo. Se você tá querendo mudar, menina. Muda. Muda mesmo. Tá? Se for uma mudança muito drástica. E você tá querendo ficar com o cabelo escuro igual o meu. E você tava com o cabelo bem claro. Te recomendo fazer o quê? Pinta de castanho. Castanho sempre dá preto. Sempre. Sempre fica preto. Então você pinta de castanho. E vê como é que vai ser a sua vida. Tipo, vê se você vai se acostumar e tudo mais. Se você se acostumar, menina. Tá com o preto. Que você sabe que você não vai se arrepender mesmo. Tá? Agora se você ver que... Ai, ficou muito escuro. Não gostei. Então não pinta. Não pinta de preto. Pinta o castanho. Tá bom? E espera desbotar. Aí depois você faz o que você tiver que fazer. Você fotocloria e tal. Não sei o quê. Mas enfim. Gente. Não fiquem presos a isso. Sabe? Eu falo isso. Mas eu fico presa a isso. Mas é pra gente se acordar junto. Entendeu? É pra isso que eu falo. Porque se eu for pra ficar concordando também com o sofrimento de vocês. Eu não faço vídeo. Não é mesmo? Ah. Um adendo. Tô pagando minha língua. Porque eu disse que nunca mais ia pintar cabelo de preto. Mas eu vou te contar por quê. Vou dar uma resumida na história. Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu disse que nunca mais queria ficar cabelo preto na vida. Porque eu já tive cabelo preto quando eu tinha uns 3, 14 anos. Era muito mal cuidado o meu cabelo. Eu pranchava. Então ficava feio e tal. Ficava sem brilho. Sem vida. Sem nada. Gente. Eu pintava de qualquer jeito. Eu fazia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Bom, 14 anos também. Eu não sabia fazer nada na minha vida, né? Não sabia. Então, eu jurei. Foi mó difícil de sair do preto. Foi muito difícil de sair do preto pra chegar pro loiro. Que era o meu sonho. Então, assim. Envolve uma série de coisas. Eu era muito novinha. O meu cabelo não era bem cuidado. Eu pranchava direto. Eu não hidratava. Não fazia as coisas. Eu sempre fui muito ligada ao meu cabelo. Eu sempre fiz muitas coisas no meu cabelo. Mas não fazia direito, assim. Não fazia direito. Graças a Deus. Meu cabelo sempre foi uma corda. Porque ele aguentou tanta coisa nessa vida. Já um dia eu vou fazer um vídeo de história de cabelo. É que eu preciso recolher fotos e tudo mais pra poder fazer isso. Mas eu vou fazer. Gente. Pra vocês verem a tristeza que esse cabelo é. Todas as minhas amigas falam. Menina. Seu cabelo. Se fosse meu não aguentava. Se fosse meu não aguentava. Mas esse aqui, graças a Deus. Foi abençoado. Ele me deu um cabelo forte. Que me permite fazer mudanças. Isso é ótimo. Tá. Tá de bom tamanho. Muito obrigada. Enfim. Envolve uma série de fatores. Então, naquela época, o cabelo preto me fez mal. Não foi uma coisa que me fez bem pra minha saúde capilar. Só que dessa vez, a gente vai fazer acontecer. Né, meu amor? Então, é isso, gente. É. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá. Eu vou fazer um vídeo contando sobre a tinta. O que eu achei e tudo mais. Minhas considerações finais. Porque eu acho importante. Eu procurei muito resenha e não achei tantas. Né. Então, eu acho legal fazer esse tipo de vídeo. Mas, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Do meu novo visual. É assim que vocês vão me ver. Agora eu tô muito mais animada pra gravar vídeo. Sei lá. E deixei aqui embaixo se vocês mudaram de visual recentemente. Se você tá querendo mudar. Sei lá. Conta aqui embaixo o que vocês quiserem. Ou no meu direct lá no Instagram. Vocês estão convidados a falar comigo lá. Porque eu respondo vocês. Adoro falar com vocês. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. Tchau.